A Estela falou para a Cinderela. Cinderela, o senhor falou que tinha uma filha aqui no Jogar. Casou-se outra vez com uma viúva que tinha duas filhas. A Matarinha, que tinha duas filhas. Quando era um Deus, uma filha que não tinha um filhinho. A Matarosa e as filhas embejavam a beleza e a bondade da moça. Passaram em uma tratada. Ela passou a ser maquiada. A Matarosa e a Cinderela. Cinderela, o senhor falou que tinha uma filha de casa. Foi na matarosa, porque se sentia só. E tinha ninguém que amasse. Quando a Maria, meu pai de volta. Um dia, alguém resolveu dar um pai de no palácio. Um dia, alguém resolveu dar um pai de no palácio. A Matarosa e convidou todas as jovens. A Matarosa e convidou todas as jovens. A Matarosa e convidou todas as jovens para o palácio. Então, as filhas da Matarosa passaram o dia provando vestidos para o bairro. E convidou todas as jovens. E convidou todas as jovens para o palácio. Cinderela também queria ir ao palácio. Porém, sua Matarosa querendo. Suas irmãs saíam usando a mão e ainda falaram uma música. Ha, ha, ha. Você não vai ao baile. Você não vai ao baile. Então, apareceu sua fada na linha. Foi a minha vida. Não, 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 não. Não, 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 não. Ela é a luz para a Cinderela. Com sua fada na mágica, transformou sua mão em um espalho maravilhoso. Ainda transformou uma bálvora em uma linda carruagem. O gato oito cheiro e o rato em um belo cavalo. O ciladinho do cantor linará a mulher noite. Disse a paga. Cinderela entrou no palácio e todos ficaram encantados com sua beleza. O príncipe só ficaram encantados com sua beleza. O príncipe só dançou com ela. Ao dar nele a noite, antes que o mundo nasce, o encanto, Cinderela foi embora. Ao correr, perdeu o sapatinho do cristal. O príncipe que tinha se apaixonado com Cinderela, para achá-la, mandou que provassem o sapatinho em todas as regras do vento. Todas provaram. Até as regras da Cinderela. Mas quando Cinderela passou o sapatinho, você não perdeu seu dinheiro. Cinderela e o príncipe. Cinderela e o príncipe se casaram e foram felizes com você. Aplausos. 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 Aplausos.